Desca na live, bora pra cima, bora. Então vão. Mas chefe, só rapidão, eu queria te perguntar, na real. Conhece o André? Vai ter o cuidado da mulher? Não, cu. Ahhhh. Ahhhh. Você não conhece o André, não? Não conhece o Alex. Conhece o Alex. Vem naquela, cara. Conhece o Alex. Vai lá. Vai, vai, meu filho. Tô randolando na praça. Ô Gago, ô Gago, ô Gago. Oi. E a Sami, cadê? Ah, ela te deu um tom. Fora. Porra, gaga. Como que você sabe disso? Como que você sabe disso? O quê? Como é que você sabe? Vou derrubar o cara da bike. Ahhhh. Tô fracão, hein, pega. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oi Gago, você é meu fã? Eu sou o Kito, eu sou seu fã, Kito. É isso mesmo. É o André. Oi André. Oi André, tudo bem? Oi André. E aí? Beleza? É o André com minha mão. É o André. Como é que você tá, André? Aí André, valeu. Vai, vai, eles tão vindo atrás. Valeu, eles tão vindo atrás. Pega não, pega não, pega não. Pega não, pega não. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. A mina tá querendo derrubar nós, velho. Fala com o cabelo.